Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Pessoalano, boa noite. Eu queria que você falasse sobre essa partida que não foi um jogo fácil realmente, não foi um jogo que você já falava isso no jogo contra o Londrina, que seria uma partida complicada. Teve o apoio do torcedor que tentou passar esse incentivo e esse carinho. Eu queria que você analisasse um pouco. E até essa estreia do próprio Gasolina, jogador que está há pouco tempo no Cruzeiro, mas você já acionando para essa partida. Boa noite, boa noite para todos. Primeiro que nada, sim. Sabíamos que hoje vai ser um jogo difícil para nós. Na verdade, o campo, o gramado, muito bom. Como nos recebiam em Brasília, muito bem. Tudo espetacular. Mas não nessa casa, né? Há muita diferença. Jogar no Mineral, jogar na sua casa. Sim? Então, sabíamos que hoje para o clube era importante, econômicamente, tá bem? E, bueno, e se decidiu venir a jogar aqui, tá? Então, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Não é nossa casa. É diferente jogar de local que... Por mais que você seja local em outro lado, não é o mesmo, tá bem? Isso é o que nós sofremos hoje. A torcida puxou, tudo, mas... Às vezes a atmosfera, e você, quando se sente local, é diferente. Despois... O jogo em si foi um jogo difícil. Marcou muito bem, muito bem, o Chapecoense. Fiz o trabalho deles, o fizeram muito bem. Recebimos um gol muito temprano, muito cedo no jogo. Isso, na verdade, que cuesta. Mas o equipo sempre foi para frente, intentou buscar, tuvo paciência. E no segundo tempo, se saliu com outra velocidade. No segundo tempo, se saliu com outra energia, com outra intensidade. Aí é onde conseguimos encontrar a diferença, tá? Mas... Depois não se pudo. Depois foi caindo um pouco o jogo, e... E não se pudo encontrar a diferença, mas... Nos fizeram muito bem os jogadores, na verdade, muito contento com eles. No segundo tempo, nos faltou um pouco mais de paciência com bola. O que fizemos no primeiro tempo, mais de paciência em rodar, nos faltou no segundo tempo. Mas... Fiz um grande jogo. E depois do Gasolina, muito bem. Um menino que tem um potencial muito bom físicamente, e não pode dar muita profundidade por direita. Um jogador potente, tem um contra um. Assim que, se ele pegar rápido, fisicamente, o que nós queremos, é um jogador que vai sumar muito. Paulo, o Cruzeiro volta com um ponto, mantém a diferença, e você está ganhando mais peças para este momento. O que vai ser, vamos dizer, mais difícil para o Cruzeiro, nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, o objetivo vai ficando cada vez mais próximo, de repente bate uma ansiedade, a vontade de chegar logo no objetivo do acesso. Como que se vai controlar tudo isso neste momento? É tranquilo. Nós temos que seguir fazendo nosso jogo, que é o que faz a diferença no campo, tentar fazer nosso jogo, seguir melhorando. Faltam muitos jogos ainda. O que acha que o Cruzeiro já está acendido, é um problema. Dentro do vestuário, quando escute isso, ninguém vai jogar. Nenhum jogador que ache isso, vai jogar. E nenhum trabalhador de Cruzeiro que fale isso, não vai estar nem perto. Falta muito. O que conhece futebol, falta muito. Então, precisamos nos pés em um jogo, estar concentrados dia a dia e temos que sumar os pontos que precisamos para ascender. O objetivo é ascender. Así que, sim, crea um pouco de ansiedade para todos. Agora, aqui está tranquilo, temos dois dias para descansar bem, na cabeça, mais que nada, e depois venir com tudo, que temos um jogo directo com o gremio no próximo jogo, assim que, estar todos preparados, mais que nada, prepararnos de la cabeça. é o momento disso e viver cada jogo como se fosse na final, como o venimos fazendo, e nada mais, seguir trabalhando nisso. Paulo, você citou aí o gremio e o time de Porto Alegre vive um momento diferente daquele em que o Cruzeiro encontrou o adversário no primeiro turno. O gremio estava no processo de, o time estava um pouco para baixo, agora o gremio está em evolução. Mais uma partida difícil para o Cruzeiro e um adversário, como você disse, direto. Sim, um jogo muito difícil, né? Jogar de visita contra o gremio é muito difícil, tem um elenco muito bom, bom treinador. Nós temos que fazer o nosso jogo lá, colocar muita intensidade, ir a jogar com coragem, sim, no campo deles. Mas sabemos, hoje é um jogo direto pela primeira posição, mas sabemos que não vai ser o jogo que faz ascender, né? Faltam muitos jogos. Mas sim vai ser o jogo que pode já colocar com mais diferença em primeiro lugar, sim, que seria bom. Mas está tranquilo, faltam muitos jogos. E esse vai ser um jogo mais, que temos que sair a jogar no contudo, porque eles vão nas aulas jogando na final. Assim, o que é que está preparado para isso? Boa noite, pessoal, tudo bom? Maurício Carvalho, Distrito Esporte. O Cruzeiro no primeiro turno contra a Chapecoense, talvez tenha tido a melhor atuação dele na competição, né? Eu lembro que foi um jogo que foi muito bem. E a partir daquele jogo que você passou a utilizar o esquema com três zagueiros. E eu queria saber, assim, com essas novas peças, as contratações, o Gasolina, o Cipriano, você já tem treinado, tem pensado em, talvez, modificar hoje em que você inverteu o Bruno Rodrigues com o Bidu em certo momento do jogo. Você já tem algum plano de jogo um pouco diferente do que o Cruzeiro tem jogado ou ainda, você acha que ainda não é o momento de mudar? Ah, o melhor equipe do mundo não troca. O melhor equipe do mundo não troca. Fazem a diferença segundo o espaço que deixa o rival. Hoje o Cruzeiro é o melhor equipe desta série. Então, difícil trocar. Seria muito burro trocar agora que o Cruzeiro vai primeiro, que fizemos todos os pontos que fizemos jogando assim, dessa maneira. Por quê? Porque vai trazer inestabilidade e não é o momento de generar inestabilidade no campeonato. Quando você vem mal, sim, tem que trocar, tem que provar algo diferente. Mas por que fazer algo diferente se está fazendo bem? Então, difícilmente trocar. Depois, trocar peças, um cañoto jogando por direita, um direito jogando por esquerda, que punta ou quem joga com quem, sim, mas a figura vai seguir sostenendo-se, porque eu acho isso, que se nós fazemos as coisas que temos que fazer dentro do campo bem, nós vamos ganhar. Então, temos que seguir com essa mentalidade. Aqui. Boa noite, pessoal. É Jéssica Lina, que é do Distrito do Esporte. Deixando um pouquinho o jogo de hoje de lado, você vai ser julgado quarta-feira pela STJ devido aos incidentes do jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. E você pode pegar até seis jogos de suspensão. Você acha que, se isso acontecer, a sua ausência pode ser sentida na equipe? Não. Que aconteça o que tem que acontecer. Eu, aí, nesse momento, errei. Né? Há que assumir o erro. Sim? Eu errei nisso. Assim que tem o que tem que ser. A ver, nós estamos tranquilos, temos uma comissão técnica muito boa. Martim Barini, um treinador número uno também, por isso está comigo. Sim? assim que estamos muito tranquilos nisso. O importante é melhorar dentro do campo, fazer as coisas com muita intensidade e com muita fome dentro do campo e vai sair tudo bem. Depois veremos o que acontece que acontece no mais. Obrigado. Boa noite. Palavras, então, do técnico Paulo... Tchau, 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 tchau.